Música Previsão do tempo na TV Bom Dia Oferecimento Solar Imóveis Compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis Um sistema de alta pressão atmosférica começa a inibir a formação de nuvens carregadas sobre parte do Rio Grande do Sul no decorrer desta quarta-feira por isso o sol vai voltar a aparecer em várias áreas gaúchas e já não há expectativa de chuva em vários locais mas o dia ainda fica com muitas nuvens desde a região de Porto Alegre até a região de São Luís Gonzaga A chuva ainda pode ser causada a qualquer hora devido ao afastamento de uma frente fria e a formação de novas áreas de instabilidade sobre áreas do norte gaúcho e oeste e extremo sul catarinense Nesses locais a chuva deve se concentrar principalmente durante a madrugada e amanhã desta quarta-feira e tem risco para chuva grossa em vários momentos No decorrer do dia chove mas apenas de forma fraca desde a região de Florianópolis no Vale do Itajaí até a região de Foz do Iguaçu Em várias áreas do interior do estado do Paraná e também na região de Curitiba o sol ainda vai aparecer forte mas chove entre a tarde e a noite Apenas algumas áreas do extremo norte do estado, inclusive a região de Londrina é que não tem expectativa de chuva Falando das temperaturas, a mínima prevista em Porto Alegre é de 13 graus, máxima de 21 graus e em Curitiba a mínima de 14 e máxima de 28 graus Previsão do tempo na TV Bom Dia Oferecimento Solar Imóveis Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis